E aí, MANOS! E aí, meus lagos com os lagos! Mano, eu não vou desistir de jogar com essa porra de igreja e até aprender a jogar com essa arma do caralho! Quer que eu jogue? Não! Quer que eu te ensine? Ah, pronto! Pronto, pessoal! Acabou o respeito aqui mesmo, viu? Só pra avisar! Eu sabia que você ia falar isso! Por que? E o respeito? Cadê? Eu sabia que você ia falar isso! Não tô entendendo! Quando é que a gente perdeu o controle da situação, Drizzy? Me responde, por favor! Quando vocês vararam de jogar o Rainbow aí! Oxi, eu parei de jogar o Rainbow quando? O Drizzy parou! Não parei! Drizzy não parou, ele só está jogando mesmo! Parar é uma palavra muito pesada! Imagina, Filipinha, imagina se o Drizzy treinasse que nem você, Filipinha! 16 horas por dia! Nossa, Drizzy, era um monstro, filho! Ai, não precisa ficar... Qualquer coisa agora tem que envolver com gordo! Caralho! Caralho! Caralho, o maluco tá muito traumatizado, mano! Tudo, tudo tem que meter minha barriga no meio! Eu cuido da porta! Oxi, o que que é isso? Caralho, é muito trauma, né mano? Tá muito complexado! É, agora tudo tem que meter minha barriga no meio, porra! É lógico que tem como tirar ela daí! Mas você, ué, quer comer? Vem em casa, comer o pão doce, comer o pão de morango e dá falar que não comeu! É, vou aí pra comer pão doce e me dar pão doce duro! Porra, é mancada, Filipa! Eu não te dei nenhum pão doce duro! Caralho, Filipa, custava dar um pãozinho doce bem feitinho pro Drizzy, velho! É, com o meu irmão que deu, ué! Mas cadê você? A responsabilidade do pão doce é sua, Filipa! Ué, mas... O pão doce deve ter dado errado, porque... Sei lá, devia estar uns 5 dias já! É, porque não tinha suas mãos mágicas! Oh... Olha só a moral do pão doce, velho! Que brincadeira, velho! O que que a gente não faz pra ganhar um pão doce, né mano? É, já fiz muito mais já, Filipa! Oi? Oi? Nem sei onde é! Ah, é lá embaixo! Puta caralho, como eu adoro quando tem Capcom! Ah, meu Deus! É, tem Capcom! Ai! Tem alguém ali, bem no cantinho do direito da sala! Ah, que mentira! Ai, que mentira! Que mentira! Nossa, ele tá muito meado! Eu acertei um bocado, mas ele não matou! O Jäger tá muito meado! Tá quase sem vida! O Patipe tá fazendo a festa! Tentando pelo menos, né? Ai Patipe, ele tá caído! Ai, onde? Ele tá caindo pra Tipe! Ele tá caindo pra Tipe! Quem? Tá morto, filho! Escuta, querido! O cara tava caído na tua frente, mano! Tava morto, Trisinha! Eu matei ele! Aliado de atualizar! Tava morto pra Tipe! O cara que se matou por último tava revivendo ele, mano! Não, ele tava mirando em mim! Eu não sei, agora eu tô confuso! É, eu nem sei! Depois a gente só passou a ver! Não! Duas eliminações! Eu tô com duas eliminações! Não, não foram... Eu fui atirar... Ih, não! Tá com... Ih, tô na dúvida, Tris! Duas eliminações! Você matou dois e deu um bom! Duas o quê, Felipa? Emilinações? Emilinações! Você falou emilinações, Felipa! Foi tão querendo! Duas emilinações! Caralho! Agora eu não sei, Tris! Eu vou ter que ver a gravação, velho! Me perdi! O cara tava na posiçãozinha de quando tá caído! Quando fica apoiado no cotovelinho, mano! É que eu acho que ele tava morto! Eu acho! Mas é que eu não lembro agora! Foi tão rápido que eu não lembro! Caralho! Caralho! Ah! Eu smokei no lugar errado, velho! Puta! Agora que eu tô pensando na cagada que eu fiz! E eu confiei na smoke! Por isso que eu dei a cara ali! Acabei morrendo! Ah! Caralho! O Bussop não sabe fazer smoke não, mano! É! Smoke é muito quebrado, mano! Aparece nome! Aparece você! Aparece uma neblina, pô! Granada de neblina, né? Só não vê quem tá dentro! Quer destruir o drone da Twitch! Eita, Felipe! É por isso que a gente tem um Pro Player, né? Pra destruir os drones! Cara, eu não lembro contra que Pro Player que foi, mano! A gente jogou uma vez contra um time de Pro! E, mano, os malucos eram profissionais em destruir drone, velho! Eu lembro disso! Caralho, mano! A gente tava em live, não tava? Tava! A gente tava em live, mano! A gente tava em live! Foi o... Pode falar quem foi? Pode, velho! Não sei quem foi! Foi o Gorbinho! Não, eu não joguei nesse dia! Não, não foi! Não foi esse dia, não! Esse dia foi o dia dos moleque caramba! Eu acho que o dia dos drones foi... Acho que, se não me engano, foi o primeiro campeonato que a gente fez lá no ano! O dia dos drones foi que a gente jogou contra uns malucos maneiros! Não foi, não! Pô, agora, agora... Ah, mano! Caralho! Que vacilo, velho! Como eu sou burro! Eu tô dando uma cara muito idiota, mano! Olha! Olha! Caralho! O maluco não tinha me visto, mano! Então, eu não lembro quem foi, mano! Não lembro mesmo, velho! Não lembro se foi contra o Julio, né? Porque ele era da NTZ, SPA... SPA foi da NTZ, eu não sei, mano! Mas era infernal, Felipa! Você não conseguia passar com um drone, velho! Os caras, os caras, acertavam todos os drones! Tem quatro, preparado! Meu Deus, Smoke! Por que você tá fazendo isso? Tem aí, Drizzy? Tô cercado aqui Vai ruxado, gente, pela janela! É o Glass! Não, 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 não! Nossa, filha da puta! Aí, ó! É o Glass! Caralho! Caralho, como? Ele tava com o corpo pro outro lado! Ele tava com o corpo pro outro lado! Caralho! Não fez sentido nenhum essa kill, velho! Você viu? Você viu aqui o Khan? Você entendeu essa porra aí? Nossa! Ele atirou no ar e me deu um headshot! Eu tava deitado! Meu corpo tava no chão, ele atirou no ar e me deu um headshot! Atirou muito no nada! No susto! Caralho, velho! É a gente suportar o jogo de eles jogando! Cara, olha esse pool te jogando que agonia, velho! Olha aqui, ó! Olha, olha! Boa, caralho! Eu nunca critiquei! Vai pulso! Desgraçado do teu lado, você ouviu um tiro, capeta! Não, ele tem que puxar o robozinho! Atrás! Ah, na esquerda! Atrás! São uns dois ali, mano! Nossa! Fez engolir a C4, mano! Ó, o outro não viu o cara passando na direita! Ele tentou dar uma pedrada no cara e não explodiu a C4 nele! Que agonia, brother! Olha esse dano ali pro lado errado, andando com o link! Segura aí, filho! Atrás, na esquerda! Atrás, na esquerda! Ele tava com o link pro lado errado, você viu? Ele ficou mostrando o ombro pro cara, assim, ó! Aqui, ó! Só tem idiota, mano! Ó, ó o ombrinho, ó o ombrinho, ó o ombrinho! Se liga! Ali, ali, ó! Será que ele tava mirando pra lá mesmo? É, mas ele tava com o link pro lado errado, porra! Ele não tava vendo nada! Na câmera dele, ele não via nada! O cara, em compensação... Nossa, ele tem que jogar, mano! Não, não de glass, foda-se! Tentar aprender a jogar com essa porra aqui! Ah, tá! Aí, caralho, mano! Manter direto com a minha mãe é foda, velho! Ela faz uns bolos e fica mandando foto no grupo da família, tá ligado? Ai, que legal! Olha, mandou aqui, ó! O bolo, aí mandou a foto do bolo e mandou assim, fofíssimo! E mandou um café da tarde! Ok! Hum! E você nem mora perto, né? Ha, porra! Eu não preciso nem colocar chinelo pra ir na casa da minha mãe, filha! É, então! E eu só queria um pão doce! Vou descalço, aí já chego lá, o café tá na mesa, aí põe um cafezinho assim, sabe? Que dá aquela chuchadinha do bolo no café! Puta, delícia! Aquela chuchadinha? Será que é uma chuchada? Eu não! Você dá aquela chuchada! Tipo cookie no leite, biscoito no leite! Eu fico aí, mano, botando aquela chucha alguma coisa! Não! Chuchar, porra! Você pega, tipo, o pãozinho e mergulha onde você vai comer, velho! Deixa eu ver o que que... É, tem o pessoal que põe Oreo no leite, assim! Dá uma chuchadinha do Oreo no leite! Sabe? Eu faço isso! Você faz? Então, aí você dá uma chuchadinha do bolo no café! Mas você coloca o bolo, é isso? É! Você deixa chucho o bolo no café! Nossa, Pati! Tive vontade de morrer! Puta, delícia, mano! Aí o bolo absorve, assim, o cafezinho? Puta que pariu! Manda aí nos comentários se vocês chucham alguma coisa na hora de comer! É maneiro chuchar o pão com manteiga, não no chá! Você chuchou o pão com manteiga no chá? Que porra é essa? Pão com manteiga no chá! Caralho, essa foi bizonha, velho! Aí dá aquela... Não, dá uma derretidinha na manteiga e no pão... Hum, fica bom! Oh, alguém explode essa porra aqui! Explode aqui, alguém! Sério que ele te comeu? Que ele te matou? Foi de propósito? Ou foi sem querer? Não, foi de propósito! É porque a gente chuchou pra botar ele, será? Caralho, deusinha! Vou te vingar! Olha o smoke! Olha o smoke preso ali dentro! Que mongo! O cara vê quando você volta pra cicar ele? Não! Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada! Ah! Ah! Boa time! Aliados eliminaram as forças inimigas! Ai ai! Quem foi o monco que te matou? Foi o Kiza? Volta pra cicar, Felipa! Volta... Abre o Volt Kick aí pro Kiza! Não dá? Não dá não! Ai ai! Não dá mesmo? Sério? Não! Como é que... Como é que você abriu o Drizzy? Volt Kick? Tá problema porque eu já abri justamente por isso! Não dá! Mas como que você faz? Clica nele... É, né? Não! É, pra mim não aparece o de ninguém! Eu não consigo expulsar nem o Green também! Não aparece! Não entendi não! Se ele é ameaçar te matar de novo, você grita! Ou já mexe o TK nele foda-se! É o Kiza? É o Kiza? É o Kiza? Foi? Aí ó... Aí! Foi você mesmo! Foda-se! Que susto! Pensei que tava atirando em você de novo, Drizzy! O Drizzy tá dançando no corpo do maluco! Vai Drizzy! Vai Drizzy! É que pra mim tá aqui! Tá me rabando ele aqui! Ele tá de 4 aqui ó! Pra mim ele tá em pezinho aqui! O drone passou, olhou pra essa cena e foi embora! Tipo, ele ficou constrangido! Cara, eu nunca acerto o drone da Twitch! É incrível, mano! 5 segundos! 5 segundos! 5 segundos! Carregadores! Os inimigos localizaram o container biológico! Coloca arame farpado! O fortificado tá a parte de trás aqui! Puta! Que merda! Agora que eu vi que a gente ganhou só um round, velho! A Filipa vai ter que dar TK no maluco no próximo, hein Filipa! Nunca hidra o marinho que deu esperança! Vi, não tá difícil, lembrar! O que eu ia levar? Vem pra cá, Grihn! Vem pra cá, vem pra cá! O que ele tá ligado你在? Haca sei te acercando o ponto! Amor Madrid Vai não vai não! Vai não, acercaram. Matou! Filipa, tinha um cara na porta, você matou? Tão cruzando o tiro aí onde você tá Tô deitando É, é Liz, tá aí na sua direita Ai né Ai né Matou? Não Ah Pegou mano Pegou nele e no outro e não matou nenhum dos dois A gente tá lá fora naquela Os leds tá caindo lá no raio x Os leds e o outro Quer dizer, a gente tá caindo no raio x Os dois tem caídos? Tão os dois meada Tão os dois no raio x Só tô doido Só Tem câmera? Não tem nada? Eu tô com a câmera Na sua esquerda, então relaxa Se estiver na sua esquerda eu vejo Eu não liguei E aí mano Vai Felipinha Vai Felipinha Ali ó Felipa, na esquerda, na esquerda, na esquerda, correu tá de 12 Ali ó, marquei, marquei, tá de 12 hein Boa Felipinha Meteu 5k Se ligou ou nem viu? Foi 4 ou foi 5? 5 né? Acho que foi 5, não foi? Acho que foi 5 Caralho, cada um tem um profeta que merece filhão Mete 6k agora Mete 6 agora com o Kiz aí ó Deixa ele vir Eu vou até de Montagne Vou até de Ashe Ah não, apesar que eu brilhei de Glass Vai, bora de Glass Caralho, Felipinha Tô aqui ó Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Eu tô triste Ah meu, não acredito Já começa deitando pra não tomar tiro desse filho da puta Desse Kiz aí hein Eu queria que caia esse cara velho, que insuportável É mano, não tá É muito quebrado esse sistema do Rainbow Fando com a TIP, de certeza Localize o container biológico Será mano? Acho que não, nem sabe que é você É não, se soubesse que era a gente ele ia tá Ele teria falado alguma coisa, tá ligado? Ele deu só o TK no Drizzy ainda Foi muito estranho Caralho, mas que TK desnecessário brother? Que TK desnecessário Esses dias eu... Entrei numa ranqueada Aí um cara roubou Tipo, um maluco deitou Um adversário Um adversário O outro veio e matou Aí o cara trolou a partida inteira Porque roubou a kill dele Vai, tem um local do container Ele trolou Cadê ele? Cadê ele? Vai, mata, mata, mata Nossa, foi por muito pouco Ai, eu nasci na frente dele Queria dar pra estar nascendo nas minhas costas Que odiável Pior que eu atirei nele Se eu tivesse matado ele Eu já tinha sido banido Vai Felipeita, vamos junto Que agora eu to confiando em você Tá nesse andar Felipe? Tá no de baixo Não, ela é aí embaixo Embaixo Eu vou explodir aqui Recarregando munição Não, não Drizzy, tem um na paredinha Na sua direita Tem um buraco ali Eu do banheiro matei O banheiro ta clear Destrui a mira Se alguém quiser Se alguém quiser Tem um atras de escudo Ele não tem usando Filha da puta Ah, te matou Que merda O custo ta ai Ta no cantinho ai Atras desse Coisa O que ele tava Do objetivo Tava ai Mesmo onde você ta Molando Olha, ta na minha frente Ah, não ta não Ta no cantinho Aqui Boa time Que idiota Ele foi jogava C4M Só que eu protegi Olha ai Pô, essa partida foi bonita hein Que virada Caralho To até feliz aqui pessoal E eu joguei bem de glass Isso ai Não creio Não, não creio